Música Bem-vindos ao Santuário das Bençãos Celestiais, queridos amigos e seguidores. É com grande alegria e gratidão que compartilho com vocês mais uma benzedura especial. Hoje, nos inspiramos na força e proteção de São Jorge Guerreiro, trazendo coragem e abertura de caminhos para nossas vidas. Se estas palavras tocarem seu coração, por favor, considerem mostrar seu apoio inscrevendo-se em nosso canal. Deem um like para ajudar a espalhar essa luz e não esqueçam de compartilhar com aqueles que também podem se beneficiar destas palavras de fé e proteção. Além disso, convido cada um de vocês a deixar nos comentários o seu nome e o local onde vive. Nossa comunidade se unirá em orações, enviando energia positiva e bênçãos para vocês e seus lares. Meus amores, essa benzedura para essa entidade poderosa São Jorge Ogum, não importa como invocam sua força, quando ele levanta sua espada e seu escudo o mal cai de joelhos. Para quem já tem fé nessa força cósmica, sabe o que estou dizendo. Para quem não sentiu, se aprofunde nessa benzedura inspirada em uma das mais tradicionais orações para esse poderoso guerreiro da luz, vencedor de demandas e veja o resultado. Agora, quero convidar meus queridos e queridas para conhecer o novo canal ligado a nosso grupo de orações e benzimentos. Esse canal é da Rosa, amiga querida que já tem um vídeo aqui no canal, um dos mais visualizados. Vão ver alguma semelhança na produção porque compartilhamos material, mas seus benzimentos são únicos, poderosos e só vai acrescentar em sua vida como esses momentos que vivenciamos aqui. Deixarei o link do canal dela, que tem um nome parecido com esse meu, na descrição do vídeo e fixo nos comentários. Com amor e luz, agora vou te benzer. Na estrada da vida, onde desafios e esperanças se cruzam, eu te benzo com a força de São Jorge, cuja bravura nunca se ofusca. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que em teus caminhos a coragem e a proteção sejam tua ponte. Sete camas me deitei, sete guardiões encontrei, três aos pés, quatro à cabeceira, com São Jorge a comandar a lei. Dorme em paz, ele proclama, com minha lança a te guardar. Os inimigos não te alcançarão, minha armadura irá te blindar. Eu te benzo com o manto da fé, impenetrável e sagrado, para que dos perigos da vida estejas sempre resguardado. Tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, para que em teu caminhar apenas as bênçãos te cerquem. Com o olhar de São Jorge que aos inimigos faz recuar, eu te benzo para que tendo olhos não te vejam em teu caminhar. Que a invisibilidade de sua proteção te envolva e que nas batalhas da vida, tua vitória sempre se desdobra. Sete espadas eu ergo em nome do guerreiro santo. Eu te benzo com sua força, seu poder, seu encanto. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, para que contra as adversidades sejas forte como um leão. Com a bravura de São Jorge que dragões ousou enfrentar, eu te benzo para que em teus desafios possas sempre triunfar. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, para que em tua jornada nada possa te parar. Sete escudos de proteção com o emblema do guerreiro, eu te benzo para que cordas e correntes se arrebentem com respeito verdadeiro. Que as amarras da vida em tua frente se desfaçam e que as estradas da liberdade para ti sempre se abracem. Com a graça de Jesus Cristo que a todos vem salvar, eu te benzo para que me proteja e me defenda sem cessar. Com o poder de sua santa e divina graça, para que em teu caminho a luz divina nunca escasse. Sete caminhos se abrem sob a bênção do guerreiro celeste, eu te benzo para que neles a prosperidade manifeste. Glorioso São Jorge, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, para que sob sua proteção, tua vida seja repleta de calmas. Com esta bênção, eu te envolvo em coragem e luz para que a proteção de São Jorge em tua vida produza. Que ele te guie nas batalhas, te proteja dos males e que em teus caminhos se abram horizontes reais e vitais. Na luz do amanhecer onde novos caminhos se revelam, eu te benzo com a luz de São Jorge que as sombras desmantelam. Ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que tanto preciso para que em tua jornada encontres força alcançando o paraíso. Sete estrelas no céu guiando os guerreiros na noite, eu te benzo com seu brilho que na escuridão afoite. Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé, para que em teu espírito a bravura de São Jorge se reflete. Com a voz do arcanjo que em batalhas celestiais ressoa, eu te benzo para que auxiliai-me nesta necessidade. Tua voz ecoa. Que os anjos te acompanhem com suas espadas a brilhar e que em cada desafio possas com confiança marchar. Sete flores no jardim de Deus, cada uma com sua cor e fragrância, eu te benzo com a beleza da fé, da esperança, da perseverança. Com o poder de Deus, de Jesus e da falange do divino Espírito Santo, para que em tua alma a paz e a proteção sejam teu manto. Com a valentia de São Jorge, cavaleiro da luz divina, eu te benzo para que em teu coração sua força sempre domina. Que sua lança te defenda, seu escudo te proteja e que sob as patas de seu fiel jinete o mal se submeta e se rejeita. Sete orações ao amanhecer, em homenagem ao Santo Guerreiro, eu te benzo para que teu caminho seja claro, verdadeiro. Que São Jorge te acompanhe em cada passo, cada decisão e que em tua vida a vitória seja constante, uma celebração. Com as asas do dragão, símbolo de desafios a serem superados, eu te benzo para que sejam por ti vencidos ultrapassados. Que a força do Guerreiro Santo te inspire a lutar e que em cada batalha da vida possas triunfar. Sete velas acesas em honra de São Jorge o Protetor, eu te benzo com a luz que guia, que afasta a dor. Que seu brilho ilumine teu caminho, teu destino e que sob sua guarda alcances o caminho divino. Com esta bênção eu te envolvo em coragem e em fé, para que a proteção de São Jorge em tua vida seja lei. Que ele te guie nas batalhas, te proteja de todo o mal e que em teus caminhos encontres paz, amor, um porto real. Assim seja. Amém. Amém.